E eu fiquei sabendo que você tem mania de reforma. Eu tenho. Que reforma, Rita? Tá maluca? Eu tenho. O que que você arruma? Eu adoro quebrar. O quê? Adoro quebrar a casa. Que quebrar, o quê? É, construir, fazer, quebrar, tirar a janela de um lugar e botar no outro. Você tá louca. Menina, eu brigo com os pedreiros. Você morre de rir. Não. Porque eu falo pra ele, não, mas eu quero assim. Mas assim não pode. O problema é seu. Se vira, eu quero. E você é boa na hora de martelar também? Não, não sou muito boa não. Eu já quebrei unha até dizer chega, já martelei dedo, já caiu. Vamos fazer um teste, olha ali. Tá vendo aqueles preguinhos ali? Vamos ali, vamos lá. Ixi. Vamos lá. Eu conheço essa brincadeira. Cadillac vai pra martelinha de ouro. Martelinha de ouro. Olha, você tem três pregos, três marteladas em cada prego. A gente vai ver se você consegue afundar. Tá bom? Tá bom, vamos lá. Tá preparada? Escolhe um. Vamos lá. Qual? Então tá, vai. Três. Três chances. Ó, começou boa. Péssima. Vai pro próximo. Vai pro próximo. Ó. 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 Próximo. Ó. Ainda bem que não sou eu que faço a obra, eu só invento. É, Rita, deixa aí. Eu só mando quebrar. É, não, não. Se você quiser, é uma boa arquiteta. Não foi muito bem, não. Ela não foi muito bem na hora de... Não, menina. Isso aí eu não sei bater, não. É, é, não bate nada. Espero que você bata outra coisa. Isso aí não bateu. Não, mas construir, fazer uma massa de cimento até que eu tô fazendo. Na hora de bater, não bateu bem, não. Massa de cimento eu faço. Entendi. Botar tijolo também. E aí E aí